Estados e municípios podem parcelar dívidas em até 240 meses. As contribuições devem ser relativas às contas de até outubro de 2012. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que traz os detalhes. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, a dívida das prefeituras ultrapassa os 22 bilhões de reais. Quem vai nos dar mais informações é Narlon Gutierre, coordenador-geral de acompanhamento e normatização do Ministério da Previdência Social. Coordenador, explica para a gente como que funciona essa medida que vai amortizar a dívida das prefeituras e que fatores levaram à publicação dessa medida. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que nos ouvem. No mês de novembro, o governo federal editou uma medida provisória. A medida provisória número 589, que ela permitiu um parcelamento especial das dívidas dos estados e dos municípios com o regime geral de previdência social. Bom, a partir da edição dessa medida provisória, houve uma grande demanda por parte dos representantes dos estados e municípios para parcelamento também dos débitos com os seus regimes próprios de previdência. Então, aqueles entes cujos servidores são aposentados por fundos ou institutos de previdência. Por essa razão, o Ministério da Previdência Social, que tem a competência para fazer o acompanhamento e a supervisão desses entes próprios de previdência, editou agora, recentemente, na última semana, uma portaria, a portaria número 21 de 2013, que, dentre outras providências, ela autorizou esse parcelamento especial de débitos com os regimes próprios de previdência social. Quais são os requisitos para fazer esse parcelamento? Bom, uma primeira providência que o Ministério teve que estudar foi uma adaptação daqueles termos da medida provisória prevista para o regime geral em relação aos débitos com o regime próprio. Porque, em relação aos regimes próprios de previdência, nós temos que ter sempre a preocupação com o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, a garantia de que esses estados e municípios conseguirão, ao longo do tempo, honrar o pagamento das aposentadorias e pensões aos seus servidores. Então, foi feita uma adaptação nessas regras e eu vou citar aqui quais são os principais pontos. O primeiro deles é que é necessário ser aprovada uma lei, uma lei do estado ou do município, autorizando o Poder Executivo a contratar este parcelamento. Este parcelamento necessariamente vai prever a vinculação do pagamento das parcelas aos repasses do fundo de participação dos estados ou do fundo de participação dos municípios. E os débitos que podem ser parcelados são os débitos decorrentes de contribuição patronal, em até 240 meses, e os débitos das contribuições dos servidores, ou outros que não sejam decorrentes de contribuição, em no máximo 60 meses. Obrigada pela entrevista, coordenador. E na próxima segunda-feira vai ser realizado aqui em Brasília o encontro nacional dos novos prefeitos e prefeitas. Os novos gestores municipais vão ser apresentados aos programas do governo federal. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina.